Tiro, voltou a bola para o time japonês, um chute para o gol, gol, Shibasaki, gol do Cachila. É, você ouviu no intervalo alguém chamado Casagrande do Futebol, sabe como é. Começou o segundo tempo, o relógio vai chegando a 7 minutos, o Real foi mas não foi com aquela fome toda, o Shibasaki vira o nome do jogo, uma bola mal tirada pelo Sérgio Ramos, jogou ali no meio, uma jogada perigosa, olha como ele bateu.